Música Olha, início da noite de domingo, a polícia militar do 15º batalhão da cidade de Bacabal teve informações, um homem que teria cometido um crime na cidade de Satubinha estava vindo em um carro para a cidade de Bacabal e aqui a polícia fez uma barreira, estou interceptando um carro esse carro está aparentando ser o carro das informações repassadas para a polícia militar da cidade de Bacabal desse homem que teria homicidado uma pessoa lá na cidade de Satubinha e nesse momento a polícia está fazendo a revista desse carro que é o suspeito pelas informações repassadas pela polícia militar do 15º batalhão estão fazendo a revista do carro para saber realmente que é realmente essa pessoa que vem nesse veículo nós vamos acompanhar todo esse trabalho da polícia militar A primeira informação que ele teria confirmado que teria homicidado uma pessoa na cidade de Satubinha até o momento ninguém sabe a motivação é o sargento Eliseira que está ali conversando com um rapaz suspeito de ter tirado a vida de uma pessoa nós estamos aqui acompanhando aqui todo esse trabalho aqui que na rua Federico Leda, movimentação de carro muito grande nós vamos tentar conversar com o sargento Eliseira Olha, ele foi identificado como Netinho esse momento, segundo ele, teria jogado arma lá posto do posto São Domingo a polícia militar vai até lá no local e ele chegou a confessar para o sargento Eliseira que teria realmente, mas só que não falou a motivação qual foi a motivação? aí o momento que o carrito Eliseira está levando ele aí na viatura para ir até o local onde ele jogou uma arma aí ele não chegou a falar a motivação do crime como vocês podem observar olha aí, o momento que ele vai entrar na viatura da polícia militar sargento, ele confirmou o crime? sim, 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 confirmou ele falou que teve um atrito lá no local que ele estava bebendo com o indivíduo o indivíduo começou a insultar ele empurrar ele e ele saiu para ir em casa aí ele pegou a arma quando retornou o cara começou a agredir ele os músculos de acordo com o conduzido aqui disse que foi agredido e por isso atirou no indivíduo na região do abdômen ou faleceu essa informação a gente não tem a informação a priori que nos passaram que realmente a pessoa já morreu mas a gente não tem certeza se ele se ele vai levar no local de jogo isso, ele alegou que deixou, jogou arma no trajeto na perseguição ali próximo ali do... são domingos a gente vai fazer uma vistoria para ver se encontra essa arma ele é de lá mesmo, sabe? ainda não... esses dados a gente não tem como confirmar foi identificado como Netinho Netinho, Netinho e ele também confirmou o fato deu luta para pegar ele aqui sim, sim a perseguição foi desde da UFMA até aqui aí a fala do sargento Eliseira aí e o seu homem, identificado como Netinho será levado para um local onde vão... lá em posição domingo onde diz que ele jogou a arma e a polícia vai lá para procurar essa arma seu Netinho já se encontra ali só essas são as primeiras informações no local aqui os policiais militares um grande trabalho o seu Netinho poderia até atropelar pessoas aqui bastante movimentadas mas a polícia militar teve bastante cautela e conseguiu conseguiu fazer a prisão do seu Netinho as informações que ele teria efetuado um disparo numa pessoa lá na cidade de Satubinha e essa pessoa as primeiras informações que chega que teria falecido e nesse momento a polícia militar vai até o local onde ele disse que jogou a arma lá após o posto São Domingo segundo ele ele ficou calado para nós mas teria revelado para a polícia militar que realmente teria tirado a vida de uma pessoa você pode buscar nessa Hilux aqui que ele está cor branca a placa RRI70 RRI7I97 essa é a placa da Hilux esse é o momento que a polícia militar vai até o posto São Domingo para ver quem encontra a arma repórter Rai Lima para a TV Meari RRI7I97 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 Obrigado.